Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso prático de concentrador microtec, tá pessoal? Vamos estar aprendendo a configurar o concentrador microtec passo a passo para você que quer montar o seu provedor de internet, tudo bem? Sou o Ronaldo Rodrigues, o professor do curso. Estamos aqui na Global Academy Telecom, tá ok pessoal? Então olha só, esse curso nós vamos estar configurando, conhecendo passo a passo de como você irá aprender a configurar um concentrador PPPoE de borda para o seu provedor, você que está querendo montar o seu provedor de internet, tá ok? Aqui nós vamos ter no treinamento, nesse curso, o hardware físico, é um RB3011, tá pessoal? Aqui não, aqui onde vocês estão olhando, é a visão do microtec, ok? É uma RB750, ela está física aqui o hardware, ok? Então vamos à apresentação do curso, tudo bem? Nós vamos observar que nós temos aqui a nossa porchila, tá pessoal? Essa aqui é uma porchila do curso e nós temos a parte prática lá, mão na massa, configurando passo a passo a RB. Nós podemos ver aqui a rede mundial de computadores e a operadora vai estar entregando o IP para o provedor, geralmente é entregue um barra 30 para transporte e um barra 29 para fazer o DST NAT, ok pessoal? E esse, ele se pode entregar via DHCP IP público ou barra 30 IP público, tá? Ou um barra 30 privado. E aqui nós temos o link dedicado entrando na Ether1 da nossa RB de borda, tá? E na Ether5 nós vamos ter um app link, tá? Para uma OLT, no caso é uma GPON, 8 porta-pons da Pax. Aí nós temos aqui o DIO, ok? Temos a caixa CDO, temos a caixa CTO e temos o cliente navegando lá na ponta. O que vai ser configurado nessa RB para funcionar o nosso provedor? Nós vamos configurar o link de chegada, configuração de firewall, configurar um servidor PPPoE, tá ok? Configurar o DSC NAT, também vamos configurar o PPPoE nos clientes, tá ok? Configurar o controle de banda e fazer o backup do concentrador, vamos estar aprendendo. E aqui nós temos o diagrama de bloco da nossa RB, tá? 750, tudo bem? Então aqui nós veremos aqui, pessoal, o caminho das pedras para nós estarmos aprendendo a configurar o concentrador PPPoE do zero, ok? Ó, nós vamos ter o módulo 1. No módulo 1 nós vamos estar acessando e configurando o nosso concentrador, tá pessoal? Vamos acessar e configurar o nosso RB. Aí aqui nós temos na aula 1, acessando a RB pela primeira vez. Nós temos essa tela inicial, como o senhor pode estar vendo. E nós vamos estar fazendo o primeiro acesso na nossa RB. Vamos estar fazendo a configuração passo a passo. Aí nós temos a aula 2, onde nós vamos estar resetando. Temos os procedimentos para resetar, mas não se preocupe. Nós vamos fazer mão na massa, passo a passo. Aqui é apenas uma apresentação, uma ilustração do que os senhores vão aprender no treinamento. Continuando. Módulo 3, aula 3 aqui, nós temos a tela principal do inbox. Nós vamos estar aprendendo a entrar no inbox, ok? Aula 4, nós vamos identificar o concentrador, tá? Aqui está identificado como provedor Academy Telecom. Nós vamos aprender a estar configurando. Aula 5, vamos criar o usuário root e desabilitar o admin. Isso aqui é medida de segurança. A gente desabilita esse usuário para evitar invasões na nossa RB, tá ok? Em seguida, nós vamos estar criando o usuário root. Vocês podem estar criando um usuário de acordo com o provedor de vocês. Aula 6, nós vamos desabilitar os serviços. Muitas invasões acontecem por esse serviço estar habilitado, tudo bem? Inclusive, vamos mudar a porta padrão do inbox, tá? É uma medida prática de segurança. Na aula 7, como já foi falado, nós vamos estar mudando aqui a porta do inbox, ok? Na aula 8, vamos identificar todas as interfaces. Aí temos aqui na Ether 1, link dedicado. Na Ether 2, rede interna. Na Ether 5, aqui, nós vamos estar tendo o uplink da rede Gepon, tá ok? Continuando. Na aula 9, vamos criar as VLANs, tá pessoal? Vão ser criadas 9 VLANs. 8 VLANs para as 8 portas-pont da OLT e uma VLAN de gerência. Que nós vamos chamar VLAN 100. Que é essa aqui, VLAN de gerência. Tudo bem? Na aula 9, vamos criar as 8 VLANs. Tá ok? Tá aqui o procedimento para nós criarmos as VLANs. Na aula 10, nós vamos verificar as VLANs criadas. Podemos ver aqui do lado. Então, aula 11, vamos criar uma interface de loopback para nós estarmos colocando os IPs do bloco barra 29 IP público passado pela operadora. Tudo bem? São 6 IPs, vamos estar configurando. A aula 12, vamos estar configurando um servidor DHCP, tá? Aqui para funcionar na rede interna. Aí vamos estar verificando aqui o funcionamento do DHCP. Vamos estar fazendo o teste para ver se a configuração deu tudo certo. A aula 14, vamos configurar um link dedicado do IP transporte, um barra 30. Pode ser um barra 24 aqui que a gente bolou. Mas lá a operadora vai passar um barra 30. Ok? Vamos configurar o servidor DNS para a RB estar repassando para os clientes. E entramos para o módulo 2. No módulo 2, vamos falar sobre proteção, sobre o FIRO no concentrator. É um curso muito completo, tá pessoal? Aí temos a aula 1 do FIRO. A aula 1.1. Outra aula 1.1. A aula 2. Ok? A aula 2.1. A aula 2.2. Vamos configurar os bogons. A aula 3. Vamos configurar... Vamos atualizar o concentrador, tá ok? Vamos estar checando se tem uma atualização estável. Vai estar protegendo a nossa borda. E vamos entrar para o módulo 3. Aí nós vamos ter a aula 1. A gente está configurando um pool de IP. Ah pessoal. E aqui é muito importante. Vamos estar balanceando os IPs, tá? São seis IPs públicos. Então o primeiro IP vai ser balanceado aqui, o segundo IP, o terceiro IP, o quarto, o quinto IP e o sexto IP. Vão ser balanceados entre esses pools aqui. Nós vamos estar criando. A aula 2. Vamos configurar o pool na address list. Ok? Vamos configurar uma bridge de loopback para o IP público. Ah, e vamos estar adicionando todos os IPs públicos. Tudo bem? Continuando. E vamos começar a fazer as regras de CGNAT. Nós temos um script que vai estar na área do aluno. Ok? Ele pode estar rodando o script ou fazendo passo a passo. Tudo bem? Mais regras de CGNAT. Continuando. Vamos configurar um servidor DHCP para a rede local na aula 3. A aula 4. Vamos continuar a configuração do servidor. E aqui a gente conclui na aula 5. A aula 6. Vamos estar configurando a data e hora da nossa borda, do nosso concentrador. E na aula 7. Vamos estar continuando adicionando os serviços aqui de monitoramento. Como o senhor pode estar vendo. A gente vai olhar o monitoramento da nossa RB. E aí, entrando para o módulo 5. Nós já vamos para o último módulo do treinamento. Criando o servidor PPPoE. Agora sim, nós vamos criar um servidor PPPoE passo a passo. Aqui os procedimentos. Tá? Continuando aqui. Criando o servidor PPPoE passo a passo. Continuando. Aula 2. Criando os profiles. Vamos aprender a estar criando. Saber o que é um profile. E criar os profiles para o nosso concentrador PPPoE. Continuando com os nossos profiles. E criando o servidor passo a passo para cada interface daquela que foi criada anteriormente. Para cada VLAN daquela que está criando. Continuando. Os profiles. Em seguida. Estão criados todos os profilers aqui. Olha lá. Temos o link de 1GB. E o link de 500MB. Tudo isso para bloco residência. Aí temos 1GB. Temos 500MB para outro bloco residência. Até chegarmos nos clientes de jogos. Então nós vamos ter o link de 1GB. E 500MB para os clientes de jogos. Lembrando que todos esses clientes aqui vão sair com IP público. Tá pessoal. Através da técnica DSTNAT. E por último aqui nós temos os clientes e empresas. Vamos ter 1GB e 500MB também. E outro IP público. Tá pessoal. Isso aqui que nós vamos fazer. A gente está chamando isso aqui de balanceamento dos IPs públicos. Para você ter maior performance na sua rede. Seus clientes navegaram sem reclamação. Então vamos continuando aqui a configuração dos profiles do servidor. E vamos estar criando os usuários. Secrets. Na aba Secrets. Vamos criar um usuário aluno teste 500MB. Ok. E por último nós vamos aprender a estar fazendo o backup de toda essa configuração. Porque você não pode estar perdendo. Essa configuração. Então esse foi a apostila do passo a passo de como nós configurarmos o nosso concentrador microchic para provedor de internet. Tá pessoal. Aqui é método simples, passo a passo. Essa técnica, esse método já foi feito em vários provedores. Estão funcionando normal, sem problema nenhum. Então você aprendendo aqui, vocês podem estar configurando o seu concentrador PPPoE. Tudo bem? Então vamos entrar aqui no nosso microchic para vermos o que é que nós vamos fazer. Então segundo a apostila, nós identificamos a nossa borda. Pode olhar a borda identificada aqui. Nós temos na Ether um link dedicado. Eu não aconselho você estar escrevendo nada aqui na frente da Ether um. É um conselho nosso, tá? Você tem que deixar do jeito que está aqui e vir aqui na aba comentário e fazer o comentário. Tudo bem? Para nós do backup não ter nenhum tipo de problema. Então rede interna, Ether 2, inclusive já tem um, temos um cliente aqui, aquele que foi falar do PPPoE do aluno, 500 MB. Ele está aqui trafegando normal. Está funcionando esse servidor. E na Ether 5 nós temos aqui a VLAN 100 de gerência. A VLAN 101 vai ser a POM 1, VLAN 102 a POM 2, VLAN 103 a POM 3 e assim sucessivamente. Está ok, pessoal? Então essa aqui é a parte da nossa Ethernet. Aqui vocês podem ver a identificação da nossa rede. Sempre é aconselhar você identificar cada interface, ok? Em seguida, nós falamos do FIRO. Então nós vamos dar uma olhada aqui no nosso FIRO. Olha lá, aqui nós temos nos Filter Holes as regras de proteção da nossa RB, tá? Proteger a nossa RB devido invasão. Então aqui nós temos as regras de DST NAT, tá pessoal? Cada regra dessa aqui vai pegar um IP público, tá? Nós vamos estar aprendendo passo a passo, fazer essas regras aqui. E nós temos aqui a parte da Address List. Nós temos os BOGONs, são os IPs reservados. Então tem uma lista de bloqueados aqui. E temos os blocos de IPs que foi falado, tá pessoal? O bloco de IP da residência, dos jogos, cliente de jogos e cliente empresa. Tudo bem, pessoal? Então, isso aqui nós vamos estar aprendendo passo a passo, ok? Continuando aqui com a nossa explicação. Nós vimos também a parte de endereço de IP. Aí nós temos aqui no momento os IPs públicos. Nós vamos estar aprendendo a adicionar, tá pessoal? Isso aqui é privado, mas faça de conta que é IP público, tá? Ok? Aí nós temos aqui o IP do link dedicado. E aqui nós temos na RT2 da rede interna, tudo bem? Nós temos também o pool de IP, que nós vamos aprender a estar criando. Pool de IP, ok? E nós temos a parte aqui da rota estática. Nós fizemos essa rota estática aqui para estar navegando. Todas as redes saindo pelo nosso primeiro salto, que é o gator aqui mais próximo da gente, ok? Que é aquele nosso famoso barra 30, tudo bem? IP transporte. E agora nós vamos chegar no PPP, tá? Criamos o PPP server, tá ok? Para cada VLAN, nós temos um PPP OE server. Para cada VLAN. E aqui nós temos na rede interna um PPP OE dedicado para a rede interna aqui, no qual nós estamos navegando. E tem um secret que nós criamos, né? Os usuários. Esse aqui já está online. Pode olhar conectado aqui. Já pegou até o IP de navegação, tudo bem? E temos os profilers. Nos profilers nós vamos aprender que lá na frente os profilers são os planos, tá pessoal? Os planos que nós vamos fazer para o cliente estar navegando na velocidade programada. O futuro dos provedores é vender só 1 GB, todo mundo 1 GB. E essa nossa configuração já segue esse padrão. Dois planos só, 500 MB e 1 GB, 1.024 MB, tudo bem? Só aqui nós vamos estar identificando agora a nossa RB. Identifique, tudo bem? É aquela parte que eu falei, que nós vamos estar identificando a nossa RB. Pode olhar. A RB está toda configurada, funcionando como se fosse o provedor. Podemos ver os logs aqui. O cliente conectado. PPP OE conectado direitinho. E podemos ver que foi feito um backup também. Nós vamos vir aqui em File. Olha, o backup está pronto aqui. Existe um backup pronto. Vamos estar aprendendo a fazer backup. Vocês podem analisar que existe realmente uma RB aqui. Existe a RB física. Os senhores vão estar aprendendo a configurar passo a passo. E após a conclusão do curso, vocês vão poder estar colhendo os frutos. que é o seu concentrador configurado, trabalhando direitinho e produzindo para você. Então, esse curso é um curso bastante prático, com muita metodologia simples e passo a passo. Esse vai ser o caminho das pedras, tá pessoal? Para você estar configurando o seu primeiro concentrador PPP OE para o seu provedor. Então, eu aconselho os senhores estar adquirindo treinamento. É um treinamento muito em conta, tá pessoal? Que é ao longo da nossa experiência, nós vamos estar passando nesse treinamento. E eu tenho certeza absoluta que os senhores vão estar configurando o seu primeiro concentrador PPP OE para provedor de internet. Eu aguardo vocês na próxima aula do treinamento. Até lá! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!